Esta mensagem pode ser alterada para se adequar ao tempo e ao espaço. E ao longo dos séculos, interpretações e edições encheram centenas de milhares de volumes. Os comentários dos académicos e o Hadith, uma coletânea dos ditos e feitos do profeta. O sistema legal islâmico, a Sharia, é baseado no Corão e no Hadith, onde são descritos alguns dos castigos mais severos, como a morte por apedrejamento para o adultério que não é mencionada no Corão. O Hadith foi compilado e corrigido cerca de 250 a 300 anos após a morte do profeta. Muitos deles foram adulterados ou fabricados e foram postos em causa. No entanto, e infelizmente, muitos muçulmanos consideram que o Hadith tem a mesma importância que o Corão. Mas, na verdade, não é assim. O Corão afirma claramente que é o último texto. Não há nada que possa estar ao mesmo nível. Mas, mesmo o Corão é vulnerável, há alterações e distorções, se não no original, certamente na tradução. A gráfica do rei Fada em Medina, na Arábia Saudita, tem capacidade para publicar por ano 10 milhões de exemplares do Corão em árabe, e em mais 44 línguas diferentes. Estes são distribuídos por todo o mundo a baixo custo, e em alguns casos gratuitamente. E é impressionante observar de que forma a instituição religiosa saudita aumentou o texto. No versículo que fala daqueles que mereceram a ira de Deus e foram banidos, acrescentaram, entre parênteses, como os judeus e como os cristãos. E no versículo que apela aos fiéis para manterem os seus exércitos prontos para os inimigos do Islão, o tradutor acrescentou outro elemento, tanques, aviões, mísseis e artilharia. Vemos armamento moderno descrito no próprio Corão, e não menos interessante na introdução, e foi escrita por um líder saudita notável. Temos a justificação para o conflito violento, a jihad, para os bombistas suicidas, afirmando claramente que o Corão é o modelo ideal para uma declaração de guerra. Qualquer sugestão de distorção do texto é altamente polémica, por causa do significado especial que o Corão tem na mente dos muçulmanos. Ao contrário dos cristãos e judeus, que acreditam que os seus textos sagrados são da autoria humana, inspirados por Deus, os muçulmanos acreditam que o Corão é a palavra de Deus, tal como foi dita ao profeta Maomé. Esta distinção significa que as análises críticas se tornam uma questão muito sensível, quando aplicadas ao Corão. E o problema aumenta, quando a tentativa parte de alguns académicos ocidentais e não-muçulmanos. Estarão eles em posição de abrir novas perspectivas sobre o texto e as suas origens? Em 1972, durante o restauro da grande mesquita de Sanaa, a capital do norte do Iêmen, os trabalhadores descobriram vários pergaminhos na área, entre a cobertura interior e a exterior da mesquita. Todo o material foi carregado em cerca de 20 sacos, onde teria permanecido, não fosse a chegada, sete anos mais tarde, do Dr. Gerd Puin, um académico alemão e perito no Corão. Puin percebeu imediatamente a importância desta descoberta. Trabalhando com uma equipa de colaboradores locais, separou cuidadosamente as várias camadas, tirando milhares de fotografias. Puin foi imediatamente surpreendido por quatro fragmentos. Continuou o primeiro e último capítulo do Corão. E ao contrário de qualquer outro texto conhecido, era ilustrado com desenhos de mesquitas. Uma pista fundamental para a sua origem. Pelas ilustrações e pelo contexto artístico, este Corão pode ser datado com precisão do tempo de Al-Walid. Um reinado entre 705 e 715. O Corão mais antigo do mundo. Manuscrito apenas 70 anos depois da morte do profeta. Dentro dos sacos, Puin retirou e identificou fragmentos de cerca de mil textos diferentes. As comparações entre eles e o manuscrito do Cairo, utilizado nos dias de hoje, são extraordinárias. Estes primeiros exemplares foram escritos numa espécie de sistema de escrita rápida, sem marcação das vogais, ou de extinção de pontos, o que significa que as palavras podem ter mais de 30 significados diferentes. A mera existência de tantas leituras possíveis sugere que o texto não foi passado palavra a palavra. O texto não estava ainda estabilizado, como no texto do Cairo. Hoje, os académicos muçulmanos acreditam que cada palavra do texto foi mantida intacta, perfeitamente preservada pela tradição oral. Mas o Corão escrito apresenta variações. A análise forense dos fragmentos de Sa'ana revela a existência de textos mais antigos que foram alterados. Apesar do texto não apresentar significados contraditórios, palavras foram alteradas, versículos e capítulos completos reescritos. Se esta investigação for conclusiva, significa que o Corão não era um produto uniforme, uma entidade uniforme fixada em 650, mas que se desenvolveu muito depois a partir do texto reescrito. a partir de materiais escritos. Significados ocultos Em 2001, as conclusões deram um passo perigoso. Um livro surgiu, escrito por um especialista em línguas semíticas antigas. Era tão polémico que o autor o publicou sob um pseudónimo, Christoph Luxemburg. E ele só falará na condição da sua identidade se manter secreta. Para o compreendermos corretamente, precisamos de uma interpretação e leitura completamente novas do Corão. O Dr. Marcos Gross ajudou a traduzir o livro do seu original em alemão para inglês e está disposto a expor abertamente as visões do autor. Um quarto ou um quinto do Corão contém vocábulos que foram mal entendidos ou que não fazem sentido, verdadeiro sentido. Se recorrermos ao siriaco, este número pode ser reduzido substancialmente para 5%. No século terceiro, o siriaco, ou sirio-aramaico, tornou-se uma das línguas dominantes da liturgia cristã. Cristo falava aramaico e hoje ainda pode ser escutado em comunidades cristãs remotas como na cidade de Malula, na Síria. Mas no tempo de Maomé, o sirio-aramaico era a língua falada e escrita mais importante de toda a região. O árabe escrito estava nos seus primórdios. Há transcrições pré-islâmicas em árabe, textos muito pequenos, mas o primeiro livro verdadeiramente escrito em árabe é o Corão. Luxemburg diz que o Corão foi escrito em duas línguas. E em muitas regiões do mundo, as línguas misturam-se constantemente a toda hora. Para que isto se torne perceptível para um inglês, temos de recuar mil anos. Imaginem um camponês, anglo-sacção, a falar com o seu senhor que é normando e fala um misto de francês e anglo-sacção. Só é possível conhecer essa linguagem mista com o conhecimento das duas línguas. Os académicos muçulmanos do passado tiveram a convicção de ter encontrado vocábulos estrangeiros no Corão. No século X ao Tabari, um dos comentadores mais respeitados do Corão identificou vocábulos latinos, gregos, persas, abissínios e siríacos. Porém, a diferença está no facto de Luxemburg reclamar novos significados, numa altura em que uma análise crítica do texto é ativamente desencorajada. como é que um professor de linguística pode desafiar o juízo coletivo de milhões de pessoas? E com que base? Que métodos utiliza? Tenham em consideração o significado da raiz, da raiz correspondente em sírico, ou então, uma má compreensão. Má compreensão, neste caso, significa que a marcação dos pontos no texto foi mal feita. Depois, há também a possibilidade de, por engano, uma letra sírica ter sido escrita no texto em árabe. Com estes métodos, Luxemburg examinou algumas das passagens mais obscuras do Corão. Depois de Maria ter dado à luz Jesus, no Corão em árabe, o arcanjo diz-lhe Não tem triste sais, a teus pés o teu Senhor fez correr um riacho.